Olá pessoal, beleza? Deixa eu apresentar para vocês aqui ó A mini máquina da vibraforma que chegou para mim A gente vai tirar aí da embalagem Quem vai tirar aí da mão, ele está ansioso ali para ver Como é que é a máquina que eu disse a ele Que tinha adquirido uma nova máquina aí para a gente trabalhar Aqui na obra, abre aí da mão, arrocha o nó Abre aí para a gente ver Ó pessoal, como sempre, vem bem embalado Essa máquina a gente adquiriu porque Como vocês sabem, a gente faz muito bloco né E daí quando faz muito, é bom que tem uma ferramenta que Seja mais fácil de trabalhar com ela Essa é da vibraforma Mais uma máquina aí da vibraforma que a gente faz aqui para a obra Se você quiser saber mais sobre a vibraforma Eu vou deixar aí embaixo na descrição tá Do vídeo, o número de contato do vendedor aí do produto Como sempre é um produto bem resistente né Está dando para ver aí né Ilamar É É bem resistente ó E é uma mini máquina, vira ela assim para a gente Vira na posição Para a gente Essa continua sendo manual Depois mais para frente talvez a gente vai adquirir uma elétrica Que eles também fabricam a elétrica Mas aí por enquanto a gente vai fazer aí os blocos Com essa máquina, essa posição mesmo Olha aí pessoal, aqui ó É a mini máquina aí ó Da vibraforma Essa parte aqui ó E aqui ó, é que a pessoa segura e puxa para não estar se abaixando e batendo e tudo mais Eu acho que dessa vez agora Iramar vai Vai produzir mais né Tu está fazendo quantos blocos por dia só? Os 80 80 blocos ele faz Daquele jeitinho né Então agora eu acho que dá para fazer mais né Dá para fazer quantos agora? Dá para fazer quase 100 É isso E a coluna vai agradecer muito né Eu falo assim, mas a gente estava se abaixando muito aqui ó Só Vamos ver E aí Olha só Aqui ó É, tira daí E aí, pegou Ele já pegou a prática Só isso aqui ó Está vendo? Aí Enche ali ó É o mesmo bloco de 14 de largura Por 39 De comprimento E 19 de altura Aqui ó Vamos lá 19 aqui 14 aqui E 39 Aqui ó Tá? Então É o mesmo bloco estrutural que eu estou trabalhando com ele Tá? Porque a gente vai fazer outra obra né A gente vai dar início aí Depois eu falo para vocês Aí a gente já adquiriu uma ferramenta melhor Para a gente trabalhar Aí Coloca A massa Aqui dentro Né E essa parte aqui ó Essa parte aqui É o que Aperta a massa Que é para deixar ela bem compactada Essa parte aqui ó Depois Eu mostro aí Para vocês na prática Como é que usa essa ferramenta Hoje eu vou só Mostrar para vocês aí né Lembrando que Essa máquina E todas as outras Da vibraforma Você consegue Nesse número Que eu vou deixar aí na descrição Do vídeo E no primeiro comentário Beleza? Então É isso aí Gostou ou não gostou? Vou fazer o teste A gente vai ver se Depois tu dá teu aval Se gostou Se não gostou De verdade né Porque aí agora a gente A máquina chegou Ele vai começar a trabalhar E depois a gente vai fazer o vídeo aqui Eu fazendo também Que eu vou aprender com ele E ele vai aprender comigo aqui Na hora de fazer E daí É isso aí Beleza? Então Valeu pessoal Se quiser aí ó Comprar a sua máquina Fala com o Sérgio lá Da vibraforma Forte abraço Fiquem na página Fiquem na página